Carnaval, Réveillon, campeonatos esportivos, festivais de cinema e de música, entre outras atrações, agitando a cidade maravilhosa de janeiro a janeiro. É o que pretende promover o calendário de eventos anunciado na cidade do rock, no Rio de Janeiro. A ideia é atrair turistas do Brasil e do mundo e, com isso, ajudar a tirar o estado da crise econômica. O calendário é uma ação integrada, sinérgica, convergente de esforços do poder público e da sociedade civil, visando a geração de desenvolvimento no estado e na cidade do Rio de Janeiro. Para o ministro Max Beltrão, pela primeira vez na história do país, o turismo é visto como protagonista na geração de emprego e renda. Nós queremos, no ano de 2018, com todos os resultados que, inclusive, a FGV já mostrou, uma perspectiva de aumento de 20% no número de turistas para 2018. Isso vai representar mais de 170 mil novos empregos. Isso vai apresentar um incremento na economia de mais de 7 bilhões de reais. E é esse o caminho que nosso país precisa avançar. O Rock in Rio é um dos maiores eventos de música, não só do Brasil, como do mundo inteiro. E isso só mostra o potencial aqui da cidade maravilhosa. Agora imagine eventos como esse aqui no Rio o ano inteiro, estimulando o turismo. A expectativa é que, até o final de 2018, o fluxo de turistas aqui na cidade aumente 20%, o que deve gerar 6 bilhões de reais a mais para o estado. O ministro Moreira Franco afirmou que já começam a ser feitos acordos com o setor hoteleiro e companhias aéreas para melhor atender os visitantes. Por isso, segundo o ministro, garantir a segurança no estado continua sendo uma prioridade do governo federal. Mobilizou-se o aparato de segurança e informação do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, buscando uma integração não só operacional, mas sobretudo uma integração de inteligência para que se consiga construir uma base de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, capaz de garantir segurança, tranquilidade e paz à sua comunidade. O calendário conta com mais de 100 eventos para deixar a cidade, já famosa pelas praias e belezas naturais, ainda mais cheias de atrações para os turistas.